Antes de começarmos o vídeo, venho informar que criei um grupo de Facebook, o nome é Família 101 Coalhinhos, venham aderir, por lá vocês podem pôr fotografias e vídeos e as vossas dúvidas. Também tenho Instagram, o nome é 101 Coalhinhos, venham seguir e acompanhar o conteúdo de lá também. E não se esqueçam, também tenho TikTok, o nome é 101 Coalhinhos Oficial, sigam por lá. Olá a todos, o meu nome é Matilde e sejam bem-vindos ao canal 101 Coalhinhos. Hoje vou-vos contar como é que está a correr o processo de bonding entre a marota e a Alice. Para quem não sabe, eu tenho duas coalhinhas, elas são ambas fêmeas e não são esterilizadas, ou seja, elas têm as suas hormonas ativas, no entanto elas são numa fase em que as hormonas elas são muito mais calmas porque elas já são mais velhas, já não têm tantas crises de cio, por isso elas estão muito mais calmas e eu tentei juntá-las e vou-vos mostrar tudo neste vídeo. Somos a família 101 Coalhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. Para quem não sabe, o processo de bonding é um processo que se faz para conseguir juntar dois coelhos. Tanto faz ser dois coelhos fêmeas como dois coelhos machos, como um casal, todos eles vão ter que passar por este processo. Este processo também é feito para juntar dois ou mais coelhos. No geral, os coelhos são animais que têm muitos rituais e juntar dois coelhos geralmente não é muito fácil. Há pessoas que não sabem disso, que não sabem que têm que passar por certos rituais, têm que passar por este processo para conseguir juntá-los e eles serem amigos e não começarem a discutir e a terem brigas territoriais. Pois bem, neste vídeo eu vou-vos contar um pouco como é este processo. É um processo bem, bem lento e muito demorado. Em certos casos nem sequer é possível juntar os coelhos porque infelizmente eles realmente não se dão bem. Tudo depende muito da personalidade de cada coelho. Normalmente quando nós temos dois coelhos que são muito territoriais, que são muito alfa, eles provavelmente não se vão dar bem ou vai ser muito difícil a adaptação deles. Quando, por exemplo, nós temos dois coelhos que são mais submissos, normalmente eles dão-se bem. E o cenário perfeito é quando temos um coelho que é alfa e um coelho que tem a personalidade mais submissa. Normalmente eles dão-se logo bem porque concordam logo à partida que a posição de cada um já está definida. Quando temos dois coelhos então que simplesmente querem ser os líderes, querem ser o líder do território, aí sim há brigas muito feias e há certos coelhos que simplesmente a personalidade de ambos não bate. Simplesmente eles são ambos demasiado iguais em termos de personalidade e aí sim eles não conseguem realmente ficar juntos porque há muitas brigas. Normalmente quando esterilizamos ou castramos os coelhos é quando temos uma maior probabilidade de conseguir juntá-los simplesmente porque os comportamentos a nível hormonal não estão ativos porque eles não estão com as hormonas ativas simplesmente porque são castrados ou esterilizados. Devo também referir que um casal de coelhos é sempre o ideal de se ter porque eles simplesmente à partida vão-se dar bem ter uma fêmea e um macho. Quando temos duas fêmeas ou dois machos normalmente é mais complicado mas não é impossível. No meu caso eu tenho duas fêmeas, ambas são bastante territoriais, ambas são com a personalidade bastante de alfa por isso eu vou-vos mostrar tudo durante este vídeo, o processo que eu fiz, como vocês podem fazer este processo e devo ressaltar que as minhas coelhas não são esterilizadas, ou seja, as hormonas delas estão ativas sim o que faz com que este processo seja ainda mais difícil e complicado de conseguir realmente mantê-las juntas no mesmo espaço. O ideal seria que elas estivessem esterilizadas, no entanto elas não são e eu não vou esterilizá-las mas vou-vos mostrar então este processo e também mostrar como é bastante complicado juntar coelhos. Não é muito fácil, eu aconselho a todos vocês a terem os vossos coelhos esterilizados e castrados antes de realizarem este processo porque realmente é bastante difícil simplesmente porque, como eu já referi, elas têm as hormonas muito ativas e vão querer então liderar o território. Portanto, eu devo-vos referir que já tenho um vídeo aqui no canal a falar sobre o processo de bonding como é que se junta dois ou mais coelhos, vou deixar esse link aqui embaixo ou no iCard acima para vocês poderem conferir basicamente o processo que eu vou falar neste vídeo é exatamente o mesmo que eu falei naquele. Neste caso, então, vocês vão ver realmente os meus coelhos e a minha experiência real neste processo de bonding. Portanto, eu comecei então, na primeira semana, eu comecei por manter ambas num espaço neutro ou seja, um espaço onde nenhuma das duas estevantes eu coloquei duas gaiolas, ambas de tamanho bastante pequeno e relativamente próximas elas tinham mais ou menos 10 cm de distância entre uma e outra no início e ambas as coelhas conseguiam ver-se, conseguiam sentir o cheiro uma da outra mas não conseguiam, através das grades, aproximar-se, tentar morder uma a outra elas não conseguiam fazer isso, ou seja, estavam a uma distância de segurança e ao mesmo tempo estavam num espaço neutro, ou seja, não estavam nas gaiolas delas de costume não estavam no meu quarto, que é o espaço onde elas estão estavam noutro sítio da casa, no comodo da casa e eu realmente tentei então mantê-las num sítio mais neutro possível Com isto tudo, elas tinham então só a caixa de necessidades e água e ração e elas ficaram durante mais ou menos 2 a 3 dias com esta distância eu notei que elas não tinham qualquer tipo de agressividade uma com a outra enquanto no meu quarto, no espaço onde elas já estavam habituadas elas tinham sim uma certa agressividade uma com a outra, sempre que se viam e eu notei que no espaço neutro foi muito melhor e é realmente o essencial é que elas estejam num espaço neutro para que não haja conflitos territoriais no momento em que estão a fazer o processo de bonding Portanto, após então estes 2, 3 dias de elas estarem com mais ou menos 10 cm de distância eu reduzi ainda mais e pus apenas com 5 cm de distância e elas ficaram apenas um dia com esses 5 cm de distância entre uma gaiola e outra e como foi tudo bem, foi tudo praticamente igual e então eu passei para juntar as graças das gaiolas e elas neste momento já podiam morder-se se elas quisessem podiam lamber-se se elas quisessem estavam muito mais próximas Outro truque que eu fiz foi ir trocando as caixas de necessidades uma da outra para elas poderem sentir e habituar-se ao cheiro uma da outra eu até não limpei as caixas logo para que ficasse com um cheiro bastante intenso uma da outra para elas realmente sentirem e começarem a habituar-se e a não estranhar tanto quando formos para um momento de juntá-las portanto, quando eu juntei as grades eu notei algumas vezes que elas se estranhavam mas passaram mais ou menos 2, 3 dias outra vez elas já estavam bem eu até notei que elas se lambiam uma a outra tentei filmar, não consegui mas foram momentos repentinos em que elas lambiam-se no entanto, elas também haviam certos momentos em que brigavam uma com a outra o que é algo que quando vocês veem que elas ainda estão a brigar não podem logo passar para a próxima fase então eu esperei uma semana ou seja, a este ponto nós já estávamos mais ou menos com 2 semanas e meia de processo de bonding em que elas estavam realmente neste processo bastante lento é um processo lento que vocês têm que ter muita paciência os animais são assim, eles gostam de parar e cheirar as flores e nós não somos assim nós somos, queremos logo tudo num momento e temos que nos habituar e adaptar ao ritmo dos nossos animais portanto, eu fui consoante o ritmo delas fui tentando que elas se aproximassem o mais possível entre as grades quando cheguei ao momento em que só tinha literalmente uma grade a separar elas davam-se bem, aparentemente estava tudo ok passei para o próximo nível que foi juntá-las mesmo no mesmo espaço é importante que o espaço seja neutro ou outro espaço que não seja aquele que antes era neutro e agora já não é então eu coloquei-me noutro espaço da casa noutro cómodo da casa para poder juntá-las normalmente há muita gente que faz isto numa banheira eu optei por fazer noutro cómodo da casa mesmo simplesmente porque tinha aquele espaço e era mais prático e eu fiz então o processo de juntar as duas no mesmo espaço neutro o que aconteceu foi que elas fizeram o seu ritual o ritual normalmente é andar às voltas uma da outra elas normalmente podem se calhar morder o pelo das costas uma da outra e elas começam a montar quando elas estão a montar é quando elas estão basicamente a dizer eu é que mando a que está em cima é que está a dizer que eu é que mando eu é que vou ser a líder aqui do nosso grupo o que aconteceu foi que ambas começaram a ser demasiado territoriais uma com a outra ambas queriam liderar ambas são com uma personalidade alfa mesmo que ambas são líderes e este tipo de personalidade realmente nasce com o animal cada animal tem o seu tipo de personalidade e há uns mais submissos que outros realmente ambas, Alice e Marota são de personalidade de líderes elas realmente são alfa por isso é que este processo foi tão complicado e elas acabaram por brigar bastante as voltas começaram a ficar bastante agressivas e elas estavam realmente bastante agressivas houve momentos em que o pelo saiu uma da outra elas arrancaram pelo e nesse momento foi quando eu tentei então separá-las e voltei atrás voltei então a mantê-las numa gaiola outra vez, cada uma na sua própria gaiola e esperei mais um ou dois dias após estes dois dias então eu voltei a juntá-las nesse mesmo espaço mas desta vez eu optei então por fazer stress bonding que é basicamente stressar ambas as coelhas para elas se juntarem e aninharem-se para se sentirem confortáveis uma com a outra algo que as minhas coelhas ambas detestam é barulhos muito fortes como por exemplo do aspirador então eu optei por colocar o aspirador ao lado juntei-as e sempre que ligava o aspirador elas ficavam meio que em pânico que elas odeiam o aspirador só que elas ficavam separadas elas não se aninhavam, não se juntavam e a partir do momento em que elas jogavam o aspirador e passavam mais ou menos 30 segundos a um minuto elas voltavam a brigar muito fortemente eu fiz este processo várias vezes e elas simplesmente separavam-se ficavam em pânico e depois juntavam-se para lutar estava um ambiente bastante em pânico ali depois o único momento em que houve talvez um bocadinho das duas se aproximarem no processo de stress bonding foi quando a Alice se aproximou-se da marota e eu liguei o aspirador amas ficaram quietas não houve muito contacto com uma com a outra depois o aspirador de ficar desligado passaram mais ou menos um minuto ambas começaram a lutar e foi uma briga bastante agressiva não aconteceu nada uma com a outra felizmente neste tipo de processo de bonding é muito difícil e é realmente algo que vocês devem ter muito cuidado porque pode realmente uma das duas ou ambas ficarem gravemente feridas e terem que ser levadas para as urgências portanto é importante vocês fiquem atentos e lá no momento separá-las quando virem que estão com brigas muito agressivas eu tinha numa mão uma luva bem fofinha daquelas de cozinha e na outra tinha um apanhador e sempre que elas estavam a brigar muito agressivamente eu punha no meio para poder separá-las houve um momento em que elas simplesmente estavam a atacar muito hardcoremente as duas estavam a atacar-se de forma maluca mesmo e eu separei-as e voltei a meter no mesmo espaço anterior elas estavam bem elas lambiam-se através das grados pareciam super amigas mas quando a juntava elas simplesmente ficavam possessas uma com a outra e queriam de todo ser ambas a liderar o que foi muito difícil neste ponto elas já estavam há algum tempo juntas e foi quando aconteceu do meu Bailey infelizmente falecer não estava à espera disto eu estava a fazer a remodelação do quarto inclusive e estava mesmo crente que a Alice e a Marota iam conseguir ficar juntas e o Bailey ia ficar separado porque nenhum deles é castado ou esterilizado por isso iam ficar Alice e Marota num espaço o Bailey no outro mas não aconteceu isso infelizmente o Bailey faleceu foi algo super inesperado eu não estava mesmo nada à espera e nesse momento eu não tinha forças ou capacidade de continuar o processo de bonding e estava a ser um processo bastante complicado porque como eu já referi elas ambas queriam ser líderes o que estava a dificultar imenso ao processo e eu estava mesmo já arrasada naquela altura então eu decidi já que tinha dois espaços no meu quarto agora decidi então mantê-las as duas separadas e talvez futuramente eu vá tentar juntá-las outra vez porque eu sinto que elas conseguem ficar juntas isto porque elas dão-se super bem quando têm uma grade a separar elas ficam a lamber-se lamber-se imenso às vezes discutem às vezes ficam a bater com as patas e a discutir através da grade mas ultimamente têm sido raras as vezes que isso acontece ou seja o facto de elas estarem neste momento a morar uma lado da outra realmente está a ajudar para o processo de bonding delas eu parei de fazer o processo mas isto não quer dizer que elas pararam efetivamente de fazer este processo simplesmente porque elas moram uma ao lado da outra elas comunicam uma com a outra elas lambem-se uma à outra têm momentos de afeto uma com a outra e de certa forma convivem sempre uma com a outra apesar de cada uma ter o seu espaço apenas uma pequena grada que as separa elas estão super felizes assim e talvez futuramente quando elas forem um bocadinho mais velhas talvez elas consigam realmente dar-se melhor é um processo muito demorado pode demorar meses até um ano pode ser mesmo o caso de coelhos que demoram séculos mesmo para conseguir ficarem juntos e isto tem muito a ver com a personalidade de cada um portanto se vocês têm apenas um coelhinho e querem arranjar outro para ser de companhia primeiro considerarem esterilizar o castrar porque vai ajudar muito mesmo outra dica então quando forem arranjar o segundo coelho tentarem perceber pela personalidade do coelho se ele é mais submisso ou se ele é mais de querer liderar isso também vai ajudar bastante outra dica então é arranjarem um casal um macho e uma fêmea vão sempre dar-se muito melhor do que duas fêmeas ou dois machos um casal é o ideal porque a fêmea e macho elas provavelmente vão se dar bem também não é certo há certos casais que são ambos com personalidade muito idêntica e lá está isso acaba por ser um bocado difícil mas nada é impossível se vocês insistirem e realmente fizerem este processo bastante lento com bastante tempo e realmente se vocês terem a paciência de fazer este processo com os coelhos é provável que eles vão conseguir ficar juntos se vocês não tiverem muita paciência e quiserem logo juntá-los esqueçam porque eles vão brigar imenso e vai ser terrível por isso a chave para um bom processo de bonding entre coelhos é terem paciência irem conforme o tempo dos vossos coelhinhos acompanharem irem realmente ao ritmo deles e não ao contrário tentar com que eles vão ao vosso ritmo que despachem tudo porque isso não resulta e é isso esta foi a minha experiência ambas as minhas coelhas não ficaram juntas mas a afinidade uma da outra ficou muito mais próxima hoje em dia elas moram cada uma no seu espacinho no entanto com uma pequena grada a separar elas têm uma pequena conversadeira que são mais grados com um espaçamento maior que é para elas que podem conversar e eu estar mais descansada assim posso vê-las enquanto elas estão a conversar e quando não posso estar com elas eu fecho então a portinha e elas não têm não têm um espacamento tão grande e deixam-me mais descansada e elas também podem ter momentos de dia em que conversam mais estão mais próximas uma da outra e elas adoram tem sido ótimo e eu tenho adorado também o novo espaço delas elas têm muito mais espaço e muito mais qualidade de vida neste momento e sinto que elas estão muito mais saudáveis a nível psicológico uma com a outra porque de certa forma é quase como se elas estivessem a morar no mesmo espaço têm apenas uma grada a separá-las e elas estão felizes assim talvez no futuro eu tente outra vez fazer este processo de bonding e talvez elas consigam ficar juntas porque quanto mais velhas menos nível hormonal elas têm no seu corpo o mais fácil é de elas se aceitarem uma outra e é isso acho que para o futuro ainda é de fazer outro vídeo com outra tentativa de bonding mas para já elas vivem então separadas mas estão ótimas assim na mesma e estão-se a dar super bem e estou muito contente por acaso com o processo de bonding porque melhorou muito na qualidade de vida das duas e este foi o vídeo hoje espero que vocês tenham gostado espero mesmo que tenha sido útil tenho tido muitas perguntas relativamente a bonding de coelhos a juntar coelhos como é que é o ritual deles se é possível juntar coelhos que não são castrados ou esterilizados e etc espero que este vídeo tenha esclarecido um bocado as vossas dúvidas não é impossível por um lado juntar os coelhos que não são castrados ou esterilizados mas por outro facilita muito mais e é muito mais seguro se eles estiverem ambos castrados simplesmente então pelos níveis hormonais e territoriais de ambos os coelhos não se esqueçam do vosso like que é mesmo muito importante para mim é uma forma gratuita de vocês apanharem a vossa amiga deste lado sigam também nas redes sociais que estão a passar aqui na tela também tenho uma novidade tenho uma página de facebook nova chama-se mesmo Família 61 Coelhinhos venham a fazer parte do grupo por lá vocês podem publicar as vossas fotografias vídeos dúvidas e eu vou tentando também ter um contacto maior convosco e vou tentando esclarecer mais as vossas dúvidas por lá confidem também os membros apoiantes aqui do canal link está aqui em baixo para vocês poderem conferir e eu publico por lá muito conteúdo exclusivo e único e espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos nos próximos vídeos Tchau 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 Amém.